Uma iniciativa do Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude de Beltrão e Pato Branco, para aperfeiçoar o atendimento de órgãos públicos e entidades nos casos de vulnerabilidade social, e também discutir violações aos direitos da criança e do adolescente. O auditório cheio acompanhou palestras com autoridades judiciárias, pedagogos e assistentes sociais. O encontro também tratou da criação de uma rede de proteção através de aspectos jurídicos e pedagógicos. Além de questões como a inserção do jovem no mercado de trabalho e políticas públicas para menores. Capacitar, melhorar, reforçar conteúdo, reforçar conhecimento desses profissionais. É uma forma, como eu disse há pouco ali na abertura do evento, de fazer com que o profissional recarregue a força dele, a energia para voltar para o seu município e continuar se dedicando a essa causa. Então a ideia é essa, tirar dúvidas, trazer conhecimento em áreas específicas. De atendimento a criança e adolescente, desde educação, saúde, passando na área de segurança, abordando a questão de infratores. O promotor também diz que muitas vezes os problemas que envolvem crianças e adolescentes, como delitos, por exemplo, estão relacionados a falhas na educação dentro de casa, bem como a falta de estrutura familiar e valores morais. Respeitar mais velho, respeitar o outro, saber que você tem o teu direito, mas você também não pode pisar em cima do outro. Esse tipo de educação não é a escola que dá, esse tipo de educação é o pai e a mãe que dá. Na comarca de Francisco Beltrão, a promotora avalia que o atendimento à criança e ao adolescente é eficaz, e que a principal demanda é a vulnerabilidade social, crianças em situação de abandono ou vítimas de maus tratos. O mais nos preocupa são aquelas crianças em situação de risco, porque essas sim não podem esperar. Elas merecem nossa atenção especial e uma atitude rápida, que todos possamos agir rapidamente nesses casos para darmos a elas as melhores condições. A nossa intenção com esta reportagem era manter você, nosso telespectador, informado também sobre os dados estatísticas de 2016 do Conselho Tutelar, um órgão público. Mas não foi possível, porque a presidente do Conselho, Derli Grazik, se recusou a nos fornecer essas informações de forma injustificada. Aqui, cabe ressaltar que esta atitude da presidente do Conselho Tutelar atenta contra a lei de acesso à informação que garante à imprensa o acesso a dados e documentos públicos, censura a imprensa e o trabalho jornalístico e infringe o artigo 37 da Constituição, que prevê o princípio da publicidade aos agentes públicos.